Tá lá o corpo estendido no chão Em vez de posto uma foto de um dor Em vez de rezar uma praia de alguém Que em silêncio serviu de amém O bar mais perto de praça O alandro junto com o trabalhador Um homem subiu na mesa do bar E fez discurso na terra e ator Dei o camelô vender anel, portão, perfume barato Valeu dá pra fazer um pastel e um pão Churrasco de gato, quatro horas da manhã Um paixão, um santo, na porta a bandeira E a passada resolveu parar E então tá lá o corpo estendido no chão Em vez de posto uma foto